Depois da versão virtual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em outubro, agora é a vez da edição presencial do evento em Brasília. Até domingo, a ideia é aproximar os jovens do mundo da inovação. Um universo de conhecimento em 4 mil metros quadrados. Uma experiência incrível. Este ano, uma parte do evento foi virtual, mas para o ministro astronauta, a ciência exige contato. Tudo dentro da maior segurança, é claro. Aqui é o lugar de conversar e conhecer, então aproveita esse momento para convidar a todos aqui de Brasília e região para virem aqui no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Fica aberto das 10 da manhã até as 20 horas para visitar, conhecer e quem sabe você não ache aqui o seu futuro. Esse grupo já sabe o que quer. Vitor Bismarck e Eduardo foram medalha de ouro na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Representa um incentivo ao avanço da astronomia no Brasil também. O pernambucano Rafael explica o orgulhoso desenho vencedor de um concurso nacional. Pode ser a nossa conexão com o mundo, a nossa ligação com outras pessoas. Este ano o foco é ajudar na pandemia. Quem for ao evento pode até fazer um teste para a Covid-19, desenvolvido por universitários mineiros em parceria com a Fiocruz. Como acontece o diagnóstico molecular de Sars-CoV-2, que é o diagnóstico para determinar se uma pessoa tem a presença do vírus no seu organismo ou não. Às vezes as pessoas não se dão conta disso, tudo isso está do lado e a pessoa não nota que isso saiu da ciência, que isso saiu do trabalho de algum pesquisador. Então uma feira como essa, as pessoas têm essa noção da importância da ciência e a pandemia demonstrou essa importância.